Oi gente, aqui é o Bruno, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou explicar pra vocês como é que funciona a biblioteca pública aqui do Canadá a Vancouver Public Library é o sistema de bibliotecas públicas aqui de Vancouver tem mais de 22 bibliotecas, 22 branches espalhadas pela cidade aqui do lado tem um mapa de todas as unidades espalhadas pela cidade vocês podem ver que a cada bairro tem uma praticamente então não tem desculpa de falar, a biblioteca fica muito longe provavelmente tem uma no bairro que você vai ficar além de uma imensa maravilhosa em downtown que é a Central Library que é tipo, gente, eu tô de dedos cruzados pra que deixem eu filmar lá dentro porque eu tenho que pedir autorização pra eu filmar lá mas se eu conseguir, vai ser... como eu tô morando na região de Kitsilano, eu vou na Kitsilano Public Library foi lá que eu fiz meu cartão esse aqui é o cartão da biblioteca obviamente eu preciso dele pra retirar os livros pra fazer um cartão desse você precisa de um documento de identidade com foto e um comprovante de endereço, como no Brasil, gente, não tem mistério se você tá aqui em homestay ou tá alugando o local provavelmente você vai ter um documento provando que você tá alugando o local e aí você pode mostrar como comprovante como eu vou ficar pouco tempo e eu tô alugando um quarto dentro de uma casa onde já morava gente, eu não tenho documento com o meu nome dizendo que eu moro aqui mas eu tenho o contrato da FIDO que foi a operadora de celular que eu fiz aqui pra poder ter um chip pra ficar usando então isso serve como comprovante de endereço e obviamente como identidade e passaporte serve se você for ficar em Vancouver por menos de 6 meses você tem que pagar pelo cartão da biblioteca que custa 30 dólares é um valor único, só paga na hora de fazer e pronto mas a moça que me atendeu e fez o meu cartão foi muito legal e ela falou assim, ah, você pode ficar no cartão até 6 meses? eu falei, posso? mas então você tá sendo honesta comigo e falando que você vai ficar menos? é, porque eu vou ficar só 3 meses eu falei, não, então tudo bem, então vamos dizer que você fez ficar 6 meses mesmo e aí ela deixou eu fazer de graça ah, é, você faz de graça o cartão durante os 4 primeiros meses com o cartão você só pode tirar até 10 itens aí a moça me falou isso, tipo, ah, você só pode tirar 10 itens moça, eu não tô entendendo qual é o problema e aí depois eu comecei a usar que eu entendi qual é o problema é tanta coisa legal que você fica tipo, cara, só 10 eu, por exemplo, tô agora com 8 eu tirei 8 coisas da biblioteca eu já tenho que devolver 2 que eu terminei de ler já tenho que pegar mais 3 que eu botei pra segurar lá depois de 4 meses com o cartão, aí você pode retirar se eu não me engano, até 50 itens então você pode tirar, tipo, 10 livros 10 DVDs, 10 um monte de coisa então você realmente aproveita o máximo que você consegue da biblioteca, porque, gente, 50 itens acho que quanto mais coisa você pegar, mais longo é o período eu não lembro como é que é muito isso mas no meu caso, por exemplo, eu peguei os livros da biblioteca no dia 28 de abril foi um pouco depois que eu cheguei aqui e o prazo de devolução deles ficou pro dia 18 de maio quase um mês eu ganhei, tipo, 4, 5 livros então dá pra você ler se você quiser estender esse tempo é só você, tipo, devolver e pegar de novo uma das coisas que eu achei mais legal foi o sistema de hold no site deles o site é super organizado e funciona muito bem tem todo o catálogo deles todos os livros e quadrinhos e coisas que eles têm e se você procurar uma coisa lá que você quer alguém tiver retirado já essa coisa você pode botar um hold ou seja, eles vão segurar pra você pra você ser a próxima pessoa a pegar pra ler e você pode escolher em qual biblioteca você quer pegar mesmo que o livro não seja do catálogo de lá se tiver várias pessoas interessadas eles te dizem que local da fila que você tá você pode segurar quantas coisas você quiser tinha vários quadrinhos que eu queria ler que estavam em várias outras branches que não eram de Kitsilano mas eu posso reservar pra ser a próxima a ler e pra eu pegar na de Kitsilano e aí depois eu devolvo pra lá e aí eles se viram como eles quiserem então eu já peguei 8 livros eu já li 2 vou pegar mais tem uns reservados lá tem uns que eu tenho que devolver vou fazer tudo isso sem gastar nada eu não gastei pra fazer o cartão eu não gasto pra pegar nem pra devolver se atrasar não sei quantos dias aí pago uma multa tipo um dólar, dois dólares é uma multa ridícula o catálogo é muito bom a biblioteca é super organizada pelo menos na de Kitsilano que eu fui a equipe foi super prestativa super fofinha soube me orientar muito bem e outra se você tá tipo ah eu quero retirar esse livro aqui ah mas eu não quero que ninguém veja que eu peguei esse livro eles tem uma parte de self-checkout em que você mesmo retira os livros você bota o seu cartão passa o código dos livros ele te dá o recibo com a data de devolução e você vai embora você não precisa interagir com nenhum ser humano se você não quiser então é incrivelmente prático uma das coisas que eu mais queria fazer quando eu cheguei aqui ainda bem que eu fiz logo no começo eu vou e volto a biblioteca andando gente é... é lindo lindo e antes que vocês falem tipo ai no Brasil não tem essas coisas gente tem várias bibliotecas estaduais, municipais espalhadas pelo Brasil inteiro infelizmente não são todas que funcionam tão bem eu tenho um catálogo muito bom mas a biblioteca de São Paulo por exemplo é imensa a equipe de lá também é super prestativa a biblioteca do Vila Lobos também é muito grande tem vários eventos que acontecem lá do mesmo jeito que acontecem aqui cursos e workshops e aulas e várias coisas desse tipo então procurem se informar da biblioteca da cidade de vocês e do estado de vocês talvez ela tenha um catálogo muito melhor do que você pensava e seja muito melhor do que você imaginou e ai você pode ler os livros que você não tem em casa ainda que você tá com dúvida se compra ou não de graça vai mais linda que lê livro de graça então se você tá vindo pra Vancouver por um longo período eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês e que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo que não estejam vindo pra Vancouver não esqueça de deixar a mãozinha pra cima se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo um beijo tchau